Com certeza, não só a saúde física, como mental. Perdendo peso e ganhando autoestima. Tanto melhora a minha saúde como a minha autoestima. Isso tem sido muito vantajoso para o nosso evento. TV Sertões Brasil, aqui direto de Marjor Salles, da Praça de Eventos. Vamos acompanhar um pouquinho aqui de mais um dia do Desafio Emagrecer Certo. Pessoal ganhando qualidade de vida, expectativa de vida. Um evento muito bom que a Prefeitura Municipal realiza. E você acompanha comigo aqui na Sertões Brasil, a TV das redes sociais. Vamos continuar aqui conversando sobre o Desafio Emagrecer Certo 21 dias. Você que está nos acompanhando na TV Sertões Brasil, deixa teu comentário aí curta, compartilhe. E a gente vai mandar aquele alô para você, com certeza. Agora aqui com o Paulo, que é instrutor profissional de educação física. E nos fala um pouquinho ele que está lá desde o início, desde o primeiro ano, nessa jornada. Fazendo aqui o Desafio Emagrecer Certo. E com certeza vai trazer aqui mais informações desse desafio Marjor Salles. Boa noite. Esse desafio tem sido também um grande desafio para nós, como coordenação, como organização. Incentivar o público a estar participando de atividade física, mantendo o hábito de estar se exercitando. Que isso vai trazer aí uma trajetória muito boa em relação à saúde, né? Que vai estar diminuindo aí o risco de doenças coronárias, de doenças respiratórias. Então, atividade física, desde o início aqui, que a gente iniciou a Academia da Saúde, a gente vem sempre incentivando, motivando as pessoas a estarem participando. A gente vai atrás mesmo, motiva, manda mensagens. A gente quer que o público esteja envolvido justamente para a gente estar tendo essa redução e esse hábito mesmo a cidade de estar praticando atividade física. Paulo, a gente sabe que a cada ano esse movimento tem crescido porque as pessoas têm visto no exercício físico, na educação física, uma qualidade melhor de vida, deixando de lado as doenças e vendo, com certeza, um futuro melhor, como já falei, com mais qualidade de vida. E é isso que você falou aí. É muito importante porque a gente sabe que, na verdade, quando se fala em esporte, quando se fala em educação física, as pessoas dizem que é bom, mas não dizem porque é bom. E você falou aí, eu achei muito importante. É sempre bom estar frisando isso. Isso é verdade. É uma grande redução. Quem é praticante de atividade física, redução do estresse, de várias doenças que são acarretadas através do não exercício físico, do sedentarismo. E o incentivo justamente do desafio é esse. Não de só manter aquele público corriqueiro que a gente tem no dia a dia, mas de trazer um público a mais, um público que está aí a mais da sociedade que não está fazendo nenhuma atividade física, a gente está procurando incentivar esse público também para vir para a Junta da Academia da Saúde para a gente estar realizando essas atividades. E, assim, tem surtido muito efeito. Esse ano tem sido um ano que está nos mostrando aí que a sociedade, o pessoal aqui de Major Salles estão muito, muito sendo incentivados a prática de atividade física, estão nos procurando. E isso tem sido muito vantajoso para o nosso evento. Tanto é que tem dado um número muito alto de participação, de pessoas nos procurando para fazer atividade. E outra coisa, o que nos deixou, assim, também muito... uma atenção muito alta é a questão do pessoal estar com um índice de obesidade muito alto, sabe? Nós fizemos a avaliação de todo esse público que está participando. E uma grande, grande porcentagem de pessoas com obesidade e sobrepeso. Então, isso nos deixa também um sinal de alerta para que a gente possa correr atrás desse público, para estar praticando atividade física, para reduzir esses índices e, assim, ter uma melhor qualidade de vida no dia a dia. Aqui com a professora de danças, Gil Pereira, que vai falar um pouquinho aqui desse momento que Major Salles também vive, já pelo quarto ano, que é importante para a saúde, para a qualidade de vida. E é sempre bem-vindo esse tipo de ação que a Prefeitura realiza. Boa noite, Gil. Boa noite. Então, o desafio 21 dias, né? Está no décimo dia. Então, o público está aí focado, estamos todos os engajados aí para a perca de peso. O próprio nome do desafio em si já diz, né? Perdendo peso e ganhando autoestima. Então, vai ser um desafio aí que estão a cada dia se desafiando e ganhando qualidade de vida. E sim, elevando ainda mais a autoestima. Qual é o maior desafio para a mulherada aí? Eu acredito que é, depois de um longo dia de luta, né? Estar aqui nessa praça todos os dias, há sido desde as 18h e ponto até as 19h e ponto. Então, assim, elas que já têm a vida rotina, né? Dona de casa, o dia a dia bem corrido e estão focadas, tiram um tempinho para elas. Eu acho que o maior desafio é esse, ser dona de casa e tirar um tempinho para si, né? A gente vê que as mulheres participam sempre bem, o número de mulheres é muito grande, mas já os homens, não sei por que não vêm. Então, o público homem, né? Sempre é pouco. A gente sempre tem esse aumento de público mais feminino. Mas, nesse ano, o desafio de 21 dias aqui em Major Salles, a gente quis trazer a premiação, né? Em forma de dinheiro, né? Justamente por isso, para chamar a atenção desse público masculino, que a gente sentiu a necessidade de participar nos outros eventos. Mas, esse ano, a gente está com 10 a 11, 11 no total inscrito de homens. E estão aí participando entre as mulheres e está dando certo. Ok, agora aqui com a dona Maria do Desterro, ela que é uma das participantes aqui do desafio, e nos fala de como isso tem melhorado a sua qualidade de vida. Boa noite, dona Maria. Boa noite, tudo bem? Melhorou a sua qualidade de vida, o desafio? Com certeza. Eu estou com gordura no fígado, né? E recebi um convite de uma amiga para participar do desafio, e tanto melhora a minha saúde como a minha autoestima. Estou muito bem, muito feliz por estar participando do desafio. Recomenda para as outras pessoas? Com certeza. Aqui é o lugar ideal para recuperar a sua saúde, sua autoestima, né? E fortalecer, você ter convicção de que é aquilo que você quer para a sua saúde. É o desafio. A Academia da Saúde chegou numa boa hora. No meu caso, a Academia da Saúde chegou numa boa hora. E fala em qualidade de vida, fala em física, né? A gente pensa só no corpo, mas também contribui bastante para a mente. Com certeza, contribui muito, muito mesmo. Como eu te falei, redução do estresse, pessoas que estão com problemas emocionais, vai também dar uma melhorada muito boa. Pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, mais atividade física vai proporcionar isso, né? Vai dar, através do exercício físico, vai dar esse incentivo aí, vai dar essa motivação a mais também para o cérebro estar funcionando de forma mais perfeita. E tem esse encontro aqui com a mulherada, com o pessoal aqui, né? Que ajuda também. Isso, esse relacionamento aqui, essa terapia aqui é perfeita. Tem muitas que vêm aqui e dizem, Paulo, não consigo deixar de estar lá, pelo fato de estar junto com as minhas colegas, pelo fato de estar... Não é nem tanto perder o peso, mas só estar se relacionando já leva uma grande vantagem para mim. Isso é testemunho de pessoas que já participam aqui conosco. Pois bem, agradecer a Paulo aqui, parabenizá-lo, Paulo. Você está aqui desde o primeiro ano, já está no quarto ano. Já pode anunciar alguma coisa para o próximo ano? Então, o grande sucesso desse ano vai fazer também com que no próximo a gente nos incentive mais e lembrar também do grande apoio da Prefeitura, da cidade, da Secretaria de Saúde, que tem nos ajudado muito com esse evento. E dizer que o sucesso desse ano vai nos proporcionar um grande incentivo para que no próximo ano a gente também possa estar fazendo um evento bacana, corrigindo algo que foi errado nesse, ou que não deu certo. Para que também nos próximos anos a gente possa estar fazendo com maior qualidade, oferecendo o público atividade física de qualidade com profissionais, que até agora, a gente não falou ainda, mas veio muitos profissionais aqui, inclusive da região, toda a região aqui, Luiz Gomes, Major Salles, Paraíba, muitos profissionais passaram por aqui e ainda vão passar. Nós estamos hoje no 11º dia ainda do desafio, mas muitos profissionais vão estar subindo esse palco aqui e proporcionando momentos de lazer, de alegria, de descontração, de muita atividade física com esse público. Isso é muito importante. Então, para o próximo ano, eu acredito que estaremos fazendo um evento mais robusto, um evento com mais qualidade, porque a cada ano que passa a gente vai se adequando e vai se organizando para fazer melhor. Agora com a dona Maria das Graças aqui, ela que também nos fala desse momento que ela participa aqui do Desafio Emagrecer Certo. Tem lhe ajudado também, dona Maria? Boa noite. Boa noite. Tem me ajudado bastante, porque o autoestima da gente vem, né? E eu estou sempre convidando mais amigas para que a gente, nessa luta, conseguimos o nosso desafio. Pronto. A senhora sabe que tudo isso é importante, né? Já falou aqui. Eu gostaria que a senhora fizesse, como a senhora tem convidado pessoalmente, convidasse as demais amigas para que elas pudessem participar de momentos como esse, porque vai proporcionar saúde, vai proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Com certeza. Com certeza. Não só a saúde física, como mental. E a Prefeitura tem sempre esse apoio, não é? Que é importante também, porque sem a Prefeitura isso não aconteceria. Justamente. Sem esse apoio da Prefeitura Municipal de Marjor Salles, na pessoa também de Maria Elce, na nossa prefeita, e a nossa secretária também, Ângela Vilma, sem esse apoio delas, não teria como acontecer, né? É um momento que a gente está, assim, vivenciando. Pela primeira vez, o desafio, 21 dias, está sendo uma das maiores edições, e com total apoio da Prefeitura, e está sendo, assim, muito gratificante ver o público, todos os dias aqui, empenhado nessa praça de eventos, e está dando certo. Graças a Deus. Finalizando aqui, mais uma matéria para a TV Sertões Brasil, a TV das redes sociais, diretamente da praça de evento de Marjor Salles, você teve aí a oportunidade de ver um pouquinho aí, desse evento, que é bastante importante, e está se tornando bastante comum, aqui na região do Alto Oeste Potiguar, que é o desafio Emagrecer Certo 21 dias. Deixe a tua mensagem, compartilha, curte, e a gente vai ficar feliz. Forte abraço para todos vocês, e a gente se encontra, claro, aqui, na Sertões Brasil, a TV das redes sociais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.